Estamos aqui no Esquenta, no ensaio do Arém, na Dolce, agora vamos ao Alto Andor. O Arém começa e inaugura os ensaios do verão 2009. Já caminho do Alto Andor, os ensaios do robo Arém, agora vocês vão entrar com a gente só lá no Alto Andor, tá? O Arém, agora vocês vão entrar com a gente só lá no Alto Andor, tá?